A CIDADE NO BRASIL Senta aqui Vou de papai Chima! Uh! Ah! Tchê, tchê, tchê Bora, amigão! Tchê, tchê, dunga de gostosa Mas vantre e meio da tarada Fica-se requebrando Topar qualquer barata Passa o rolo da galera Não importa a qualidade Ou no final da festa Ou bem a quantidade Sentar aqui ou no colinho do papai mamãe Sentar lá pra briga não parar, não parar, não parar Sentar no colinho de papai Foi no colinho de papai mamãe Sentar aqui ou no colinho do papai Senta aqui no colinho do papai mamãe Senta ali no colinho do papai Senta aqui no colinho do papai mamãe Senta aqui lá, não briga, não para, não para, não para, não para Todo mundo chocando, isso é o rolo da bahia Sucesso! Te tira a onda de gostosa Mais uma tremenda tarada Fica se requebrando Topa qualquer parado Passa o rodo na galera Não importa a qualidade Ou no final da festa Ou minha quantidade Senta aqui Ou no colinho do papai Senta aqui Ou no colinho de papai Senta aqui Ou no colinho de papai Senta aqui Não briga, não para, não para, não para, não para Senta aqui No colinho de papai Senta aqui No colinho de papai, mamãe Senta aqui No colinho do papai, diga Senta aqui No colinho do papai, mamãe Senta aqui No colinho de papai, diga Senta aqui Ou no colinho do papai, mamãe Senta aqui No colinho de papai, diga Senta aqui Se dá calado, não briga, não para, não para, não para Diga, moçada, joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão, na palma da galinha, minha gente Quem gostou dá um gritinho Quem gostou dá um gritão Vamos quebrar, vamos quebrar Beleza, beleza Vamos quebrar Vamos quebrar Então vamos quebrar tudo, meu irmão, joga Você joga Diada se liga no grupo, no samba seu corpo balança Vou bem assaltar a swingueira, bordão de viola, choro e cabraço Hoje tem festa no gay, convida o povo pra zoar A porrada já tá temperada com o corpo Olha o contribu! Contregunte, 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 contregunte fazendo essa cara sacanagem fazendo essa cara sacanagem fazendo essa cara sacanagem De contegum, de contegum, de contegum Te contei um, te contei um, te contei um Chega comigo Cara, se ligue no clube No samba, seu corpo balança Vem a soltar swingueira Bordão de viola, show de quebrança Pois tem pressão no grito Convida o povo pra zoar A porrada, todo mundo se jogando aí Te contei um, te contei um Olha a mãozinha na cabeça Com a mão na cabeça Eu disse e parou nos joelhos Quebra-me, sonha pra mim Com a mão na cabeça Eu parou nos joelhos Olha essa canada aí Te contei um, te contei um, te contei um, te contei um Vamos botar a mão na cabeça mais uma vez Com a mão na cabeça Boca na cintura Parou no joelho Com a mão na cabeça Boca na cintura Parou no joelho Olha a sacanagem Fazendo essa garça canagem Fazendo essa garça canagem Fazendo essa garça canagem Se você quer, maninha Tome aí Outro papá que faça do jeito que gosta Te beijo dos pés na cabeça e faça amor a qualquer hora Sei o que você quer Porque você voltou Não encontrou em outro Por isso me procurou Sei o que você quer Mas já vou te encontrar Contou o cara certo e se quer Eu vou te dar, meu bem Vem, vem Sei o que quer, tome aí Tome aí Pra nunca mais ter me venti Sei o que quer, tome aí Tome aí Sei o que quer, tome aí Tome aí Sei o que quer, tome aí Pra nunca mais ter me venti Oh, rainha, eu sei porque você voltou Andou rodando os quatro cantos do país Mas mesmo assim não me encontrou Outro papo é que faça do jeito que gosta Te vende dos pés a cabeça e faça amor a qualquer hora Sei o que você quer, porque você voltou Não me encontrou em outro, por isso me procurou Sei o que você quer, o sabor de cantor Encontrou o cara certo, isso que eu vou te dar, meu bem Sei o que quer, tome aí, tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí Pra nunca mais sem me pedir Pediru, tiu, 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 tiu Sei o que quer, tome aí Tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí Tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí Pra nunca mais sem me pedir Pediru, tiu, 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 tiu Sei o que quer, tome aí, tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí Vamos fazer um tremendo fujoê Um tremendo fujoê agora, viu? Toma, mudo! Êêêêê! Êêêê! Sim, tremendo fujoê Um geral, a galera se agita Para ver o quê? Êêêê! Aquele cara vale Então bate em minha direção Mas eu não sei o que fazer Não sou de briga, não Não Já me passaram Sua ficha, o cara é lutador Por luta, boxe, capoeira A pique de judô Tudo aquilo que provoca muita dor A solução não é de desesperar Eu sei que pra vida eu só vou ter que tomar Para acabar com esse zum-zum-zum Eu vou papar no rodo Fazer papu-ru-gu-du Papu-ru-gu-du Papu-papu-papu-papu Papu-papu 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 Olha a swingueira Olha a swingueira Tremendo o fuso e o zum-zum-zum gera A galera se agita Para ver o que Aquele cara vale Então bate em minha direção Mas eu não sei o que fazer Não sou de briga, não Sim, já vi passar a sua O cara é lutador Eu luto, boxe, capoeira Porra, pique de judô Tudo aquilo que provoca muita dor Sim, a solução não é de desesperar Eu sei que providência vou ter que tomar Para acabar com esse Todo mundo se jogando Papu-murugu-du Aí, moçada Papu-murugu-du Papu-murugu-du Olha, olha, olha o rala-rala aí Olha o rala-rala aí Rala-rala-rala-rala-rala-rala Vamos ralando, vamos ralando Boca da latinha Opa, descendo gostosinha Na boca da latinha Mão na cabeça, agachadinha Opa, ralando na latinha Mão na cabeça, agachadinha Todo mundo descendo, vamos descendo O rala, rala, rala Na boca da latinha Opa, descendo gostosinha O rala, rala, rala A boca da latinha A boca da latinha Vem todo mundo aqui pra frente, todo mundo Vem todo mundo, vem branco, vem branco Todo mundo, segura aí Eu vou contar, certo? Joga a mãozinha pra cima pra ajudar a contar Todo mundo Um, dois, vamos virar e ralar Um, dois, três, ralando, ralando, ralando Rala, rala, rala Oh, rala, rala, rala Ah, ah Oh, rala, 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 rala Vai embora, Raimã de Zapata Na boca da latinha Rala, 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 rala Se tá gostosa, a gente faz o quê? Sim, se tá gostosa, é pra descer O gelado é pra beber O tá gostosa, é pra descer O gelado é pra beber O tá gostosa, é pra descer O gelado é pra beber O tá gostosa, é pra descer Olha o raladuco descendo aí Oh, rala, rala Na boca da latinha Rala, 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 rala Vestendo gostosinha Oh, rala, rala, rala Oh, rala, rala, rala Oh, rala, rala, rala Uau, 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 uau Uau, uau Sou dampano rodo Sou sangue bom de paldo Com o meu megafone Canto no meu povo Sovo a voz do peito E vem do coração Sone rock, luz, embala Batida de vilão Bonito de ver, de gão, gão, nã Batida de panela Bata, bata, bata Som de agogô, todo mundo vai dançar Batida de panela, pata, pata, pata Som de agogô, todo mundo vai dançar Com o som do megafone todo mundo vai Ué, 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 ué Ué, 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 ué Ué, 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 ué Ué, 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 ué Som da banda rodo Com meu megafone Solto a voz do peito E vem do coração Som de rock nos embala Batida de pilão Bonito de ver negão cantando assim Batida de panela Som de agudo Olha a batida de panela Som de negogô Olha o megafone Som do megafone todo mundo vai Uau 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 Se prepara que eu vou meter Que eu vou meter Vou, 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 vou meter Sim, eu vou meter o meu passinho Vou nesse balanço, vou no miudinho Vou diga para aí Eu vou meter o meu passinho Vou nesse balanço Joga a mãozinha, mãozinha, mãozinha em cima aí Joga a mãozinha pro céu, bate na palma da mão Agora todos juntos embala nesse retorno Joga a mãozinha pro céu, bate na palma da mão Agora, olha, vou morar Agora todos juntos vamos lá 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 Olha que eu vou meter aí, 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 ó Vou, 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 vou meter Eu vou meter o meu passinho Vou nesse balanço, vou no miudinho Joga para aí Eu vou meter o meu passinho Vou nesse balanço, vou no miudinho Todo mundo com a mãozinha em cima aí Joga a mãozinha pro céu, bate na palma da mão Agora todos juntos embala nesse retorno Joga a mãozinha pro céu, bate na palma da mão Vamos liberar geral, vamos liberar geral Agora todos juntos vamos lá Agora todos juntos vamos lá Agora todos juntos vamos lá Agora todos juntos... Olha que eu vou meter, vou meter Vou, 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 vou Vou meter, vou meter, vou meter Vou meter, vou meter, vou meter Vamos meter pra terminar Vou, 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 vou meter Guardou o grito das meninas Irmão de um guerreiro caçador Eu sou irmão de um guerreiro caçador Sou filho de algum, vou conquistar o teu amor Sou filho de algum, vou conquistar o teu amor Olha o gigado, o gigado, o gigado Odei, 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 ode Eu sou irmão de um guerreiro caçador Sou filho de algum, vou conquistar o teu amor Sou filho de algum, vou conquistar o teu amor Eu sou irmão de um guerreiro caçador Sou filho de algum, vou conquistar o teu amor Sou filho de algum, vou conquistar o teu amor Tá jogando meu gigado, meu gigado É pra jogar meu gigado, meu gigado É pra jogar meu gigado, meu gigado É pra jogar meu gigado, meu gigado Ode, ode com o moradão Ode com o moradão Ode, ode com o moradão Ode, ode, ode Ode com o moradão Ode, 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 ode Ode com o moradão Ode com o moradão Ode com o moradão Quem gostou dá um gritinho Quem gostou dá um gritão Quem for Flamengo bata na mão É, moçada Tem que beijar Tem que pegar e namorar E namorar Tem que beijar Pegar e namorar Pra não dar motivo pra galera A, 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 a , a, 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 a E cima Uh! 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 Joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Tá bonito Quem sabe canta comigo Ei, João, sai Eu vou botar na sua mão uma gatinha Oi, mas não pode vacilar nem da bobeira Essa gatinha é um filé de primeira Ei, João, sai da marizinha Eu vou botar na sua mão uma gatinha Oi, mas não pode vacilar nem da bobeira Essa gatinha é um filé de primeira Tem que beijar e namorar Tem que beijar e namorar Oi, tem que beijar e namorar Oi, tem que beijar e namorar Oi, pra não dar motivo pra galera João, não bebe, não fuma, não foge Não foge, não foge, não foge João, não bebe, não fuma, não foge Não bebe, não fuma, não foge João, não bebe, não fuma, não foge Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Tá lindo, tá lindo, tá lindo Cima em cima Quem sabe canta bem alto, quem sabe canta bem alto Ei, João Sim, eu vou botar na sua mão uma gatinha Oi, mas não pode vacilar nem da bobeira Essa gatinha é o filho de primeira Ei, João, sai da mar Eu vou botar na sua mão uma gatinha Ei, mas não pode vacilar nem da bobeira Essa gatinha é o filho de primeira Vamos lá Tem que beijar E namorar Beijar Namorar Bota baixinho Eu vou mandar beijar Todo mundo vai jogar a mão em cima e vai dar um gritão, tá certo? Tá certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, branco Vamos com a gente, vamos lá Tem que beijar Tem que beijar Tem que beijar Namorar Ou pra não dar motivo pra galera João, não bebe, não fuma, não foge 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 João, não bebe, não fuma, não foge Não foge Não foge Não foge Não foge Não foge Que é que é que sabe, sabe Que é que é que sabe, sabe Não foge Não foge Não foge Não foge Não foge Não foge Joga pra cima Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Tá lindo, tá lindo moçada Lindo demais, todo mundo jogando Quem gostou dá um gritinho Parece até maluquice, loucura doideira Esse cara fica se balançando Todo empinado, olhando para o lado De lupa no rosto, achando que vai avaliar Tem uma língua que ninguém gosta de entender Vamos no Paraguai Mas a galera tá no clima e não quer nem Joga a bolinha pra cima Sai do chão Olha a salsa, vamos bailar, vamos bailar Sim, parece até maluquice, loucura, doideira esse cara Viver sem balançar, todo empinado, boné para o lado Chilupa no rosto, deixando que vai ao amor Tem uma língua de ninguém, consegue entender Vou parar, deixa a galera dando criminal Joga a mãozinha pra cima, sai do chão, espina pai Viver sem balançar, todo empinado, boné para o lado Joga a mãozinha pra cima, sai do chão, espina pai Viver sem balançar, todo empinado, boné para o lado Olha, vai cair Vai cair na língua do Pedro Negão Vai cair Sim, na língua do Pedro Negão Vai cair Olha a língua do Pedro Negão Vai cair Pedro pediu para Paulo, pega minha pistola de parte Pega o peixão, pega o peixinho Pega o peixão, pega o peixinho Vamos aqui, vamos cair Vai cair Na língua do Pedro Negão Vai cair Sim, na língua do Pedro Negão Vai cair Na língua do Pedro Negão Vai cair Na língua do Pedro Negão Vai cair Eu tô no banheiro, tô no banheiro Tô no banheiro, não me chame banhinha Doutor de saboado, vem pra cá, alegria Tô no banheiro, não me chame banhinha Doutor de saboado, vem pra cá Olha que eu adoro vocês, viu? Eu adoro quando você faz assim Vem cá Olha o chum pra gente Dê a mão pra gente aqui, ó Chum vai, o chum vai, o chum vai Parou Chum vai, o chum vai, o chum vai Tum, 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 bateu Tum, 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 bateu Tum, tum, bateu Bateu E eu bati você de pio Bateu 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 E a madeira entrando o seu Bateu 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 E eu bati você de pio Bateu 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 Nos teclados Simpson Eu quero ouvir de vocês aí Opa, chalavando tudo Bateu 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 Eu fico parado pensando em você Estabeo difícil em casa em te ver Te pego na cama, te chamo de amor Mas você tá ligada que a vontade já rolou Não dá mais pra ser amigo de você Estabeo difícil em casa em te ver Te pego na cama, te chamo de amor Mas eu vou te pegar de jeito Vou mostrar o meu valor Eu sou da... Vamos subir e descer Vamos lá, vamos lá, vamos lá Quero ver você subir Quero ver você descer Por cima de mim, mamãe Bateu Eu quero ver você subir Quero ver você descer Por cima de mim, mamãe Bateu Eu quero ver você descer Quero ver você descer Por cima de mim, mamãe Bateu Eu quero ver você subir, quero ver você destruir Por cima de mim, mamãe Eu fico parado pensando em você Estado difícil, fica sem te ver Te pego na cama, te chamo de amor Vou te pegar de jeito, vou mostrar o meu valor Não dá mais pra ser amigo de você Estado difícil, fica sem te ver Te pego na cama, te chamo de amor Vou te pegar de jeito, vou mostrar o meu valor Eu sou da mama Quero ver você subir, quero ver você destruir Por cima de mim, mamãe Eu quero ver você subir, quero ver você destruir Por cima de mim, mamãe Eu quero ver você subir, quero ver você descer Eu quero ver você subir, quero ver você descer Por cima de mim, mamãe Bota baixinho E eu vou dar uma puxadinha E vem pra cá samba, mãe Mas eu vou dar uma puxadinha E vem pra cá samba, mãe E eu vou dar uma puxadinha Vem pra cá samba, mãe E eu vou dar uma puxadinha Samba, samba Samba de terreiro Vou na Bahia, vou sem ter Traga sua irmã, sua prima e sua vizinha Se elas não vieriam, eu vou dar uma puxadinha Eu vou dar uma puxadinha Uma puxadinha Uma puxadinha Vou pra cá samba, mãe Vou pra cá samba, mãe Uma puxadinha Uma puxadinha Uma puxadinha Samba, 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 samba Ô samba minha gente Ô samba, samba sem parar Eu sou gravando o rodo Todo mundo vai quebrar Vou traga sua irmã Sua prima e sua vizinha Ou se elas não vieriam, eu vou dar uma puxadinha Eu vou dar uma puxadinha Eu vou dar uma puxadinha Vou pra cá samba, mãe 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 Nos teclados Simpsons O tá doce, tá doce Joga, 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 joga ela Joga, 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 joga ela Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar Eu parei na sua, você na minha O nosso caso é sério, vai acabar, não vai e vem Você parou na minha O nosso caso é sério Olha a menina, menina, menina Menina, moleque, ela é banda da brega Quebra, se chega a cabeça inteira Vem pro samba balançar Menina, moleque, ela é banda da brega Quebra, se chega a cabeça inteira Olha, não para Não para Não para Não para Não para O hoje a noite é nossa Vamos curtir esse louco O desespero Vem pra ficar no ar legal O hoje a noite é nossa Vamos curtir esse louco Ou não, quem desesperou Ou pra ficar com a lega Menina, moleca, leve aда da bré Crabe, se serve a peça inteira Pelaela, moleca, leve a da bré Crabe, se serve a peça inteira E montando, 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 montando Não para, não para, não para, não para, não para, não para Não pare de balançar Não pare, não para de balançar Não pare de bata Não pare, não pare, não pare Não pare, não pare, não pare Não pare, não pare, não pare Não pare, não pare Olha, mosquito Fui no pagode curtir o swingão Chegando lá, senti a vibração Olhei pro lado, pro outro Era um mosquito, ou muito, muito louco Olhei pro lado, pro outro Era um mosquito, ou muito Mosquito não borde, mosquito não bebe, mosquito Só, só, pica 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 Sim Era um mosquito muito louco E só gostava de ficar gostoso Era um mosquito muito legal Gostava de mulher de pagode Pagode Mosquito não borde, mosquito não bebe, mosquito Só, só, pica Só, só, pica Só, só, pica Só, só, pica Curti o swingão Chegando lá, senti a vibração Olhei pro lado, pro outro Era um mosquito, ficou muito, muito louco Olhei pro lado, pro outro Era um mosquito Mosquito não é mosquito, não é mosquito Só, só, pica Só, só, pica Só, só, pica Só, só, pica 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 Era um mosquito E só gostava de ficar gostoso Era um mosquito muito legal Gostava de mulher Agora de alvestar Sim, era um mosquito Muito legal Gostava de mulher Vamos lá Mosquito não é mosquito Não é mosquito Só, só, pica Só, só, pica Só, só, pica Pica Só, só, 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 pica Faz o samba Se liga no movimento Mistura de ranga no pico sambão Chega o top, vira seu cabeça Joga o monjinho em cima e bate palma Monjinho em cima Mistura de ranga no pico sambão Chegou pra virar seu cabeção Joga o monjinho em cima e bate palma Monjinho em cima e bate palma Monjinho em cima Pum pum tremei Pum pum tremei Pum 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 Quero ver, quero ver, quero ver Pum pum tremei Pum pum tremei Vamos nessa viagem com a gente aqui, 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 aqui Nessa viagem todo mundo vai gostar São bom de praia, você vai se amarrar Quando rodo tem que a bradeira pra valer O toque sombra de roda que eu gosto O toque sombra de roda que eu gosto O toque sombra de roda que eu gosto Opa! Ai, 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 ai Quero ver, quero ver, quero ver Bumbum, tremei Bumbum, tremei Bumbum, ai Se liga no movimento que chegou O rodo Quem gostou dá um gritão Já chegou? Já chegou? Já chegou? Sim, mas temos um em Salvador Que já tá cheio demais A mim é de pasta Ou parecia um ano Outra galera lá do Tinha um miseravão Todo mundo que subia Ele ia passando a mão Ou tá passando a mão Tá passando a mão Tá passando a mão Ele tá passando a mão Tá passando a mão Tá passando a mão Sim, o colega se injuriou Derruma de justiceira No meio da confusão Pegaram no seu pandeiro O derruma de justiceira No meio da Todo mundo passando a mão Tá passando a mão Ou tá passando a mão Ele tá passando a mão Ou tá passando a mão Ou tá passando a mão Tá passando a mão e ninguém pega esse legão Tá passando a mão, tá passando a mão todo mundo Tá passando a mão e ninguém pega esse legão Tá passando a mão, tá passando a mão Roda pra cima, moçada Já chegou? Já chegou? Chegou lá na França, chega lá na França Oh, temos um em Salvador que anda cheio demais Oh, parecia um ânimo Oh, na galera lá do fundo tinha um miséria vão Todo mundo que subia, ele ia passando a mão, lá Tá passando a mão, passando a mão Oh, tá passando a mão Ele tá passando a mão, oh, tá passando a mão Oh, tá passando a mão, ele tá passando a mão E ninguém pega esse legão Tá passando a mão, tá passando a mão Ninguém pega esse legão Tá passando a mão, tá passando a mão E o cobrador, 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 cobrador Cobrador se jure, oh, deu uma de justiceiro No meio da conclusão, vou pegar um no seu pandeiro Cobrador se jure, oh, deu uma de justiceiro No meio da conclusão, todo mundo passando a mão aí Oh, tá passando a mão, oh, tá passando a mão Tá passando a mão, oh, tá passando a mão Tá passando a mão e todo mundo Tá passando a mão, oh, tá passando a mão E aí, branco, já chegou? Tá longe E aí, Alex, já chegou? Tá longe Já chegou Até que fim Quem gostou, grita aí Vocês já aprenderam a dança? Aprenderam? Branco, você sabe a dança? Você sabe a dança do passo a mão? Faça aqui rapidinho pra gente ver aqui Como é o sistema Ai, tá passando a dança do passo a 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 Ele é miseravão Vamos chamar! Sim, vamos chamar! Vamos lá! Olha a brincadeira da tomada Chega lá pra cá na brincadeira da tomada Seus braços vão brincar, vem lá no alto O seu par também coloca no outro lado Olha a brincadeira da tomada Chega lá pra cá na brincadeira da tomada Seus braços vão brincar, vem lá no alto O seu par também coloca no outro lado Bruga a mão direita, bruga a mão esquerda Vou fechar a cola, todo mundo rasgando Encaixa, 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 encaixa Remece e agaça Todo mundo encaixando, todo mundo encaixando Encaixa, 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 encaixa Remece e agaça Encaixa, 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 encaixa Bota a viola pra chorar, bota a viola pra chorar Olha a brincadeira da tomada Olha a brincadeira da tomada Chega lá pra cá na brincadeira da tomada Seus braços vão brincar, vem lá no alto O seu par também coloca no outro lado Bruga a mão direita, bruga a mão esquerda Vou fechar coladinho Vale, vale, vale Encaixa, 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 encaixa Remece e agaça Encaixa, 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 encaixa Encaixa, encaixa, encaixa Remece e agaça Encaixa, 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 encaixa Vamos botar pressão, vamos botar pressão aí, meu irmão Opressão 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 Eu vou botar pressão, mamãe Opressão 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 O Opressão O Opressão O Opressão Opressão O 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 O Opressão O Opressão O Opressão O O Opressão O O Opressão O O Opressão O O O实ão O Oשה sara What This is Vão tirar o pé do chão? Vamos tirar o pé do chão Toca fogo, cabaré Ó o negão Que não cê nessa Deixa meu corpo suar Foi lá pro babá Foi lá pro babá Fulano em sala não pode ouvir Tambor é quando Tambor é quando Tambor é Tambor é Ele fica doido Chapicolela Quando viu a dança Cai de tambor Olha o rebolado É pra balançar Vou fazer a contagem Todo mundo vai Um, dois, três, sai do chão Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Mão na cintura e mexe, mexe, mexe Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Mão na cintura e mexe, mexe, mexe Mãozinha, mãozinha Mão na cintura e mexe, mexe, mexe Mãozinha, mãozinha Mão na cintura e mexe, mexe, mexe Mão na cintura e mexe, mexe, mexe Mãozinha, mãozinha Mão na cintura e mexe, mexe, mexe Que dança é essa que deixa meu corpo suar Foi lá no babá, foi lá no babá Pula a dançada, não pode ouvir tambor É quando o tambor é quando o tambor é Tambor é quando o tambor é Ele fica doido, já ficou lele Quando viu a dança, cai o tambor no pé Olha o rebola, é pra balançar Vou fazer a contagem e todo mundo vai Um, dois, três, sai do chão Mãozinha, mãozinha, mãozinha Mão na cintura e mexe, 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 mexe Mãozinha, mãozinha, mãozinha Mão na cintura e mexe, 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 mexe Mãozinha, mãozinha, mãozinha Mão na cintura e mexe, 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 mexe Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Mão na cintura e mexe, 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 mexe Mão na cintura e mexe, 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 mexe Mão na cintura e mexe, 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 mexe Mãozinha, mãozinha, mãozinha Mão na cintura e mexe, 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 mexe Poeira, poeira, poeira levantou Vamos levantar poeira, negão! A minha sorte grande foi você cair do céu Minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso, brilho dos seus olhos Meu anjo querubim Beijo, doces, beijos, calor dos meus braços É fome de jasmin Chegou no meu espaço, mandando no pedaço Um amor que não é brincadeira Chegou, me deu um laço, dançou bem no cu E prazer, tiro o pé do seu olhinho! Oh poeira, poeira, poeira levantou Todo mundo, todo mundo, todo Oh poeira, poeira, poeira levantou Levantou poeira A minha sorte grande foi você cair do céu Minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso, brilho dos seus olhos Eu anjo querubim Beijo, doces, beijos, calor dos meus braços É fome de jasmin Chegou no meu espaço, mandando no pedaço Um amor que não é brincadeira Chegou, me deu um laço, dançou bem no cu E prazer, tiro o pé do chão aí meu povo! Oh poeira, oh poeira Oh poeira, oh poeira levantou Levantou poeira Todo mundo aí Oh poeira, oh poeira Oh poeira levantou Levantou poeira Volta pra cima! Uh! E mais na resposta Vamos comigo assim Quebra e samba 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 E se juntou aqui no rodo e ficou Agacha manhinha Agacha manhinha Agacha manhinha Agacha manhinha Mas é que eu tô querendo ver E tô na sua calcinha Agacha manhinha Se é branca, se é vermelha Ou se é brezinha Agacha manhinha Agacha manhinha Agacha manhinha Vamos ver, vamos ver, vamos ver Será que é verde? Será que é rosa? Se é de rendinha, amarelinha Será que é verde? Será que é rosa? Ou de rendinha? Agora desce, faz esse corpo mexer Agora mexe, você não vou enlouquecer Agora desce, faz esse corpo mexer Agora mexe, você não... Mas é que eu tô querendo ver a cor da sua calcinha Agaixa a manhinha, agaixa a manhinha Agaixa a manhinha, agaixa a manhinha Mas é que eu tô querendo ver a cor da sua calcinha Agaixa a manhinha, agaixa a manhinha Fica, fica, fica no camarote Botando bala de calcinha no camarote Fica no camarote Botando bala de calcinha no camarote Sim, mas é que eu tô querendo ver a cor da sua calcinha Agacha manhinha, agacha manhinha Se é branca, se é vermelha ou se é pretinha Agacha manhinha, agacha manhinha Mas é que eu tô querendo ver a cor da sua calcinha Agacha manhinha, agacha manhinha Será que é verde, será que é rosa Se é de rendinha, amarelinha Será que é verde, será que é rosa Ou de rendinha Agora desce, faz esse corpo mexer Agora mexe, ou eu se não vou me loguer Agora desce, esse corpo mexer Agora mexe Mas é que eu tô querendo ver a cor da sua calcinha Agacha manhinha, agacha manhinha Agacha manhinha, agacha manhinha Mas é que eu tô querendo ver a cor da sua calcinha Agacha manhinha, agacha manhinha Agacha manhinha, agacha manhinha Mas é que eu tô querendo ver a cor da sua calcinha Agacha manhinha, agacha manhinha Agacha amanhã Bota esse vervaco pra chorar Alex Pá branco, pá branco Bota Léo pra samba Bota Léo pra samba Samba, ordinário, samba Samba Vai, 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 Léo Samba, ordinário Sabe aqui, samba Cadê o gritinho das meninas? Vamos, 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 vamos Cê quer aquele samba? Venha branquinho, venha branquinho Venha branquinho, venha branquinho Samba, ordinário, quebra, ordinário Samba, ordinário Samba, ordinário Samba, ordinário Cadê o grichinho de branco? Beleza Vem amigão, vem amigão Vem amigão, vem amigão Samba negão, ô samba negão Ordinário, cadê o grichinho do negão? Irimau Quem vocês querem mais que dança? Escolha Quem quer quem escolha? Qual? Samba, café Samba, café Samba, café Quem mais vocês querem? Quem? Cadê quem? Atrás de mim? Atrás de mim? Atrás? Tem mais quem? Vocês querem quem? Eu? Eu? Bora quebrar, né? Peraí que eu vou chamar, viu? Vou contar logo que você joga Mas olha, eu vou explicar uma coisa pra vocês, ó Isso é importante que vocês vão ouvir agora Esses caras aqui não quebraram nada até agora Eu vou mostrar como é que quebra agora aqui, viu? Vamos lá Um, dois Um, dois, três Não pode quebrar demais não se não gasta Tá bom já Vamos quebrar? Vamos quebrar? Chama, negão Bora ver se vocês sabem cantar Vamos lá É claro que sabem Vamos lá Só vocês e eu Vamos lá Domingo de manhã Pra dar um rolé Eu quero levar você Eu quero levar você Domingo de manhã Só me chamo Pra dar um rolé Eu quero levar você Eu quero levar você Eu disse água de coco Eu passo o dia inteiro Eu fico de bem com a vida Acordo com tudo em cima Fico de bem com a vida Acordo com tudo em cima Vamos! Eu vim de lá de Salvador Eu vim Eu toque Do lado sombra tanto Eu vim Eu vim de lá de Salvador Eu vim Eu vim de lá Olha pra não ser Vou pra não ser Vou pra não ser Olha o balão ser Vou pra não ser Vou pra não ser Vou pra não ser Vou pra não ser Sim, vou pra não ser Vou pra não ser Não como nada, chego logo em cima Eu não uso o sunga, vou para o nosso amor Está rolando o clima O teu olhar no meu olhar me conquistou Não como nada, chego logo em cima Todo mundo vem achando com a gente Vem com a gente, vem com a gente Eu fiz de tudo para ter você Vão, negão! Catinha, já não sei o que fazer Teu beijo era tudo que eu queria E agora eu te peço, mãe Pirraça, seu pai Pirraça, seu pai Pirraça, seu pai Bote o dedo na boquinha Vai até o chão Sim, sim Subindo, subindo, subindo Olha que eu sou a bando A banda do povão de Israel Descendo, descendo Bote o dedo na boquinha Vai até o chão Subindo, subindo, subindo Eu sou a bando Todo mundo vai achando com a gente, vem lá Opa, não sei Quebra pra valer Opa, não sei Quebra pra valer Opa, não sei Quebra pra valer Opa, não sei Se, se Opa, não sei Diz aí Quebra pra valer Opa, não sei Quebra pra valer Opa, não sei Opa, não sei Se, se Baixinho, bota baixinho Eu vou falar uma coisa muito séria pra vocês agora, viu? Bota bem baixinho Vou falar uma coisa séria Vocês querem ouvir? Vocês querem saber? É muito sério, viu? É sério demais Eu vou dizer, vou ter que dizer Eu vou dizer Se eu me enretar eu tiro a roupa e fico nu Se eu me enretar eu tiro a roupa Se eu me enretar eu tiro a roupa e fico nu Se eu me enretar eu tiro a roupa e fico nu Se eu me enretar eu tiro a roupa e fico nu Se eu me enretar eu tiro a roupa e fico nu Se eu me enretar eu tiro a roupa e fico nu Se eu me enretar eu tiro a roupa e fico nu Se eu me enretar eu tiro a roupa e fico nu Se eu me enretar eu tiro a roupa e fico nu Se eu me enretar eu tiro a roupa e fico nu Se eu me enretar eu tiro a roupa e fico nu Se eu me enretar eu tiro a roupa e fico nu Me derreço, me estremeço, só me derreço Olha mexendo seu corpo, pouco esse jovem sem botão Me derreço, me estremeço, só me derreço Se eu me enganar, eu tiro a roupa e fico nu Se eu me enganar, eu tiro a roupa e fico nu Se eu me enganar, eu tiro a roupa e fico nu Olha menina, quebra, menina, quebra Menina, quebra, menina, quebra Joga a mãozinha para cima, todo mundo Joga a mãozinha para cima, todo mundo Joga a mãozinha para cima, todo mundo O rima da hora, chaca, chaca aí, chaca, chaca Baixinho Joga a mãozinha para cima, todo mundo Joga a mãozinha para cima, todo mundo Joga a mãozinha para cima, todo mundo O rima não, o rima não Tchaca, 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 tchaca Olha, beguinho de mamãe, beguinho de papai Oh, tchaca, 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 tchaca Para cima todo mundo Pente para comer Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, quebra Quebra tudo, quebra tudo, quebra 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 tudo, quebra Quebra, quebra, quebra Pente para comer Pente para comer Para comer Pente para comer Pente para comer Oh vai pra trás Oh, papá, 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 papá Oh, papá, papá, papá Oh, 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 papá Piti para comer Valeu, gente! Obrigado, 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 Deus Barreto! Um beijo no coração! Fique com Deus! Fui! Quem gostou da unidão? Valeu, gente! Valeu, gente!